Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas compras que a gente fez na A-Starland e também um livro sensacional que foi recentemente lançado aí a respeito dos videogames. Confere aí! Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no VGDBBR, o canal do YouTube do Videogames Database, o Museu Virtual Brasileiro dos Videogames. Pensou o Videogame? Pensou o VGDBBR. O endereço do nosso site e das nossas redes sociais está aqui na descrição do vídeo, não deixe de seguir a gente por lá. Também já aproveita e se inscreve no canal se ainda não é inscrito e aciona o sininho pra sempre receber notificações de novidades, pois temos vídeos novos todos os dias aqui no VGDBBR. São três compras aí que eu acumulei pra mostrar nesse vídeo de hoje pra vocês. E também vou mostrar um livro que foi lançado recentemente aí no mercado sobre um tema polêmico e importantíssimo pra nós gamers, que é a relação de videogame e violência. O autor é o Salah Khaled Jr. O Salah, ele não só é gamer, como é um cara extremamente estudioso, ele é mestre e doutor em direito, pra vocês terem uma ideia, e não poderia ter pessoa mais gabaritada pra poder falar sobre esse assunto aqui do que o Salah. Muito legal ele ter abraçado essa ideia aí de fazer esse livro que visa desmistificar essa relação que muitas vezes a mídia acaba fazendo entre violência e videogame. Especialmente quando acontece algum fato, né? Algum fato, alguma tragédia, eles geralmente buscam alguma coisa do além aí do EPA pra fazer uma relação de causalidade aí entre o videogame e a violência que foi cometida. O que já se mostrou furado, né? Já se mostrou um sensacionalismo completo. E esse livro aqui fala isso e muito mais, com muito embasamento científico e também um trabalho de pesquisa fantástico que o Salah fez aí. Então, parabéns aí pela publicação e fica aí a dica. Vou deixar aqui na descrição o link pro site do Videogame e Violência se você quiser saber mais e adquirir também a sua cópia. Beleza? Salah, parabéns aí pelo trabalho. E vamos lá mostrar os jogos. Falei que são três compras, na verdade são duas compras. Duas compras, três jogos em cada uma das compras. Vamos começar com essa daqui. Primeiro com um joguinho de 3DO, Real Pinball. Mais um joguinho de 3DO que eu não tinha na coleção. Você já deve ter visto esse jogo aqui no vídeo da coleção VGDB, que o Real Pinball já tinha chego quando eu gravei o vídeo. E é um joguinho de pinball, ele é bem bonito, o gráfico dele é bem legal. A física não é tão boa assim, podia ser melhor. Mas é bem maneiro aí, Real Pinball pro 3DO e na caixinha grande, completo, sensacional. Mais um joguinho de Nintendo 64 pra coleção Roadsters. Esse joguinho aqui, eu tinha ele com a caixa e o manual, só faltava o cartucho. E acredite se quiser, eu não encontrei o cartucho dele Luzi pra comprar. Aqui no Brasil ele é um jogo bem comum e acabei achando ele completo logo na Starland. Comprei ele completo de novo e vou negociar com alguém aí a caixinha e o manual que vai sobrar aí desse pacote. É um joguinho da Titus. A Titus é assustadora no Nintendo 64. Superman 64 é da Titus. Então, não sei se Roadsters é um bom jogo. Vamos ver, né? Tem também esse jogo aqui pro Dreamcast, salvo engano. Eu acho que tem pro Dreamcast, eu posso estar enganado, mas eu acho que tem. Eu nunca joguei nenhuma versão do Roadsters, então eu não posso comentar muito a respeito. Mas, muito legal aí, consegui mais um joguinho completo no Nintendo 64. Um console que a gente busca um dia fazer o full set americano ainda. A gente tá até... Já passou da metade do caminho aí. Tamo bem perto aí de chegar nesse ponto aí na coleção de Nintendo 64. E mais um joguinho de Xbox clássico que eu também não tinha na coleção. MTX Mototracks. Tem vários jogos dessa franquia MTX aqui no Xbox clássico. Esse aqui eu acho que é o último que eu não tinha. É uma franquia da Activision, de Motocross. Bem interessante de pegar MTX Mototracks. E a segunda compra que a gente fez, também com três jogos, vamos começar com o principal deles. Fatal Fury Special do PC Engine CD. E esse aqui é um arcade CD-ROM. Você precisa do arcade card pra poder rodar esse Fatal Fury Special, o que é um indicativo de que deve ser uma versão que foi bastante trabalhada aí, que precisa de mais memória pra rodar no PC Engine CD. Muito legal aí. Fatal Fury Special, franquia clássica aí da SNK. Mais um joguinho de Xbox clássico que eu não tinha. Hummers Badlands. Eu já tinha visto esse jogo no PS2. É um jogo de corrida focado nos Hummers, né? Aqueles carros que... Eram carros do exército americano que acabaram sendo comercializados pro público externo. Lógico, cheio de mimos, né? Pro um carro... Pro público mesmo, né? Deixou de ser um carro militar. Mas com aquela carona de carro militar ainda, né? Deve ser um jogo bem interessante aí com uma pegada off-road de Hummer Badlands. E pra fechar, Arcade Zone, um joguinho de Wii. Se você olhar assim por cima, esse jogo não tem nada de mais, né? Uns minigames, como se fossem uns joguinhos de parque, de diversões, assim. Só que o que me chamou a atenção nele é que ele também é uma coletânea de jogos clássicos. Ele tem quatro jogos clássicos aqui do Atari 2600 da Activision. Kaboom, Mega Mania, Freeway e Atlantis. Então foi isso que me chamou a atenção. Eu nem sabia da existência dessa coletânea. Eu fui descobrir que eu não tava cadastrando um desses jogos aqui no VGDB. E aí eu vi que existia essa coletânea. E quando eu encontrei ela lá na Starland por um precinho bacana, falei, pô, tá aí a chance de pegar essa coletânea aí. E depois mostrar em detalhes pra vocês. Isso é que é legal. A gente pega essas coletâneas e a gente debulha elas pra vocês lá no site do VGDB. Você vai entrar nela lá, você vai descobrir todas as versões que saíram de todos os jogos que estão incluídos nela. Então isso é bem interessante, né? Bem legal esse trabalho que a gente faz lá no site. É isso. Essas foram as aquisições que eu trouxe pra mostrar pra vocês hoje aqui no Aquisições VGDB. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, dá o dislike. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.